Timor-Leste, Bessicona, adere para a Organização Mundial Comércio. Timor-Leste, Bessicona, adere para a Organização Mundial Comércio, tampa a negociação bilateral quase finalizada. Vice-ministro do Turismo e Comércio na Indústria, Domingos Lopes Antunes, Bagheira Hala Consultação e Ainaru Terça-feira, explica. Faz a negociação bilateral quase finalizada. Ela é a detenção indonésia com os Estados Unidos de América. Domingos Lopes Antunes, Bessicona, adere para a Organização Mundial Comércio, da Itaíra. A ONU é mais partida do administrador do município, que é o elemento sireno, que é o seu sucesso. A ONU é mais partida do município, que é o seu sucesso. A ONU é mais partida do município, que é o seu sucesso. A ONU é mais partida do município, que é o seu sucesso. E a ONU é mais partida do município, que é o seu sucesso. A ONU é mais partida do município, que é o seu sucesso. A ONU é mais partida do município, que é o seu sucesso. A ONU é mais partida do município, que é o seu sucesso. A ONU é mais partida do município, que é o seu sucesso. A ONU é mais partida do município, que é o seu sucesso.